Gente, começando mais um vídeo de Thales of Vesperia. Vamos lá, andando por aqui. Vou dar para as safias. Vamos lá. Oh, não tem. Isso vai fazer bom prática. Não deixe ele te atrapar. Vou dar para as safias. Vou dar para as safias. Vou dar para as safias. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar atravessar aqui Dadeon Road. Vamos lá. Vamos lá. é um monstero contra que tem dor,não dá para entrar Vamos ter que atravessar, vou fazer compras aqui primeiro, vamos lá fazer compras, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Matéu, aqui nós temos a casa do prefeito, vamos sair daqui, agora vamos lá, vamos lá para a pousada, vamos lá, pousada, agora vamos falar aqui com o dono do hotel, vamos lá, a pousada. Vamos lá. 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 Amém. 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 Eu te dou um rola. Oh, eu estou tão feliz que todos estão seguros. Hum, você fez isso, certo? Você fez o Inn abrir sua sala livre livre de charge? E quem é você? Veja sua boca, você sabe quem você... Há muitos que escaparam apenas com a roupa em suas costas. Eu senti que esse era um serviço que o país poderia lhe dar. Hum, ok. Na verdade, eu estou mais interessado em o que você pode me dizer sobre a capital. A capital? Zofias não é mais uma cidade que se encaixou para qualquer pessoa. A barriera de Blastia começou a dar uma grande luz. E a cidade foi arrasada por fogos e fogos. A barriera de Blastia. A barriera de Blastia foi arrasada por toda a cidade. A planta que tocou se encaixou muito grande e a água se tornou poison. É a terra em si mesmo. A barriera de Blastia está em controlado. Oh, que essas coisas ruins podem ser fãs, Zofias. A jewel da nossa gloriosa empira. Se o Heir tem que cubra a toda a cidade, o que ele está fazendo com ela? Isso é o turno que Alexei está fazendo. Eu tenho certeza disso. Ele veio para nós, demandando a nossa obedeção. Quando nós nos refusamos, ele disse que ele iria reduzirá-nos a dor. Essa espécie até tinha o gallo de transformar a guarda-nos na verdade depois que fizemos nosso escapamento. Então, como você veio todo esse caminho desfazado? Flynn levou eles para nós. É graças a ele que nós refusos chegamos aqui seguro. Se ele não virou para a nossa ajuda, nós todos iríamos morrer. Eu gostaria de ouvir mais sobre o que é o bom Flynn, acredita-me. Mas eu não vi ninguém aqui do lado inferior. O que aconteceu com eles? Eu me desculpe, eu não vi ninguém também. Eles devem ter deixado por trás, com toda aquela água que se desfazou. Isso é tudo que nós pudemos fazer para salvar nós mesmos. Com tudo que estava acontecendo, nós não conseguimos levar todos nós conosco. Nós fizemos tudo que nós pudemos, e você deve entender. Oh, sim? Vamos voltar agora para a pousada. Vamos voltar agora para a pousada. Vamos voltar agora. Seu Senhor. Parece que o todo o capital está cobrado em água. E o que está no meio do mundo está provavelmente. Isso é louco. Se ele usa Estelle para causar tudo isso, então ela não pode lidar com isso. Quem sabe o quanto de uma desigualdade que ela faz com ela cada vez que ela é forçada a usar seu poder. Ela já tinha problemas controlando ela. Agora não tem certeza o que vai acontecer com ela. O que se... O que se nós chegamos lá muito tarde e... Mesmo se nós levamos a Alexei, ela... Você acha que talvez existe uma maneira de conseguir seu poder sob control? Tem. 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 Nós ainda não encontramos. Flynn está fazendo o que ele pode, mas não é suficiente. Eles não têm De Nomos. Eu vou tentar perguntar o Pharaoh. Seria bom saber quanto tempo temos. E aí... Sim, eu só não quero ficar atrás, ok? A nossa equipe vai rescatar a Estela. Eu sei. Por que você tenta dar um pouco mais de dormir, hein? Ok. Eu não posso chegar a ele. O ar pode causar interferência. Não é grande problema. De qualquer forma, é só uma questão de fazer Alexei sorry que ele começou isso. Certo? E nada mais? Eu vou pegar um pouco de água fresca. Tenha cuidado com a Carol para mim. Um trabalho que ninguém quer fazer. E agora? Você está indo fora? Eu não acredito que isso seja algum dos seus preços de prejuízo. Eu quero saber como as coisas estão na parte inferior, então eu vou olhar. O Conselho decidiu trazer as chamadas formais de conspiração criminal contra Alexei. Os knights estão agora formando uma estratégia para reentrar a capital de Dayden Hold. Com todo esse voo na cidade, eu confio que eles vão chegar muito longe. Estelize está com Alexei, não é? Então você se encaixou, não é? Eu perguntei por que você não trouxe ela antes. O que você quer fazer sobre ela? O que você quer dizer? Todos os que levam a sangue imperial possam um poder certinho. Na maioria dos nós, é muito feio de ser de uso. Mas eu ouvi que ela é extraordinária. Eu tenho certeza que foi por essa razão que o Conselho trouxe seu apoio atrás dela. Por que você traz isso agora? Por que você traz isso agora? Não é esse desastre atual sendo causado por sua poder? Então, o que se é? Os knights podem ter que... Você é consciente que o derrotar Alexei não pode ser suficiente. Isso não vai acontecer. Porque você vai fazer isso mesmo? Porque você vai fazer isso mesmo? Flynn me disse sobre você. Que você sempre tenta levar muito demais em suas próprias mãos. Você pode dizer que nós vamos ficar bem sem a ajuda. Mas por que? Eu pensei que eu te disse que isso não é sua preocupação. Essa espécie... Talvez você seja apenas a pessoa que estava esperando. Continua falando, e eu vou tentar isso em você. Me desculpe. Me desculpe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Littä. Derrotou. O dedo não morreu e não dá, cara. É, o dedo não morreu e não dá. Então, vamos voltar para Coio. Coio. Coio Lout. Eu posso pedir coisa... Estou preparado. Eu estou levando a você. Later! Estou preparado. Eu estou levando a você. Eu vou tentar tentar continuar. Later! Man, você pode ser mais forte? Later! You'll be gone soon enough. Later! Hey, that's... I remember when Estelle ate that neofruit. It was quite a face she made. Come to think of it, it's been a long time since we've been on our own, huh, pal? Well, I haven't been feeling like myself, even when I'm fighting. It's like I'm tired all of a sudden. Do you mind keeping an eye out for a while, repeat? What do you think of it? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Você é um malhado de criação? Ei, espera um pouco! Você está tentando ser um estupido long-wolf ou algo? Long-wolf? Wait, eu... Espere os motivos para mais tarde. Huh? Para agora, você pode morrer! Estou morto! Uau! Olá, Sun-Shine! Você ainda está vivendo? Talvez... Parece que você está acordado agora. Que legal! Joder, Repeat... O que aconteceu com a guarda? Ele nos levou para você, como um bom garoto. Ele é muito inteligente, sabe? Sim... Ele nos disse, se nós viermos assim, nós veríamos o maior louco do mundo. Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês realmente entendem o que tem que acontecer depois disso? Você é o que não entende! Carol... Você não pode... Isso é uma coisa que você não pode apenas fazer em sua própria, Yuri! O que você está tentando provar? O que você acha que você acha que você está sem nós? O que isso se trata de é... É... O que você está fazendo? O que você está fazendo? É... O que você está fazendo? Você conseguiu, galera. Ok, então. Estamos todos juntos. Até o final. Certo! Um, duh! Então, vamos fazer isso! Uma vez que nos deixamos, a capital está ali. Vamos lá, continuando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Deve dar para entrar, precisamos de cámaras, deve dar para entrar. Obrigado por assistir, espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo.